Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que eu convido você a acessar www.futura.org.br, o endereço que está aí na sua tela para você saber tudo sobre a nossa programação. Bom, de acordo com o estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano de 2013, 24% da população brasileira era formada por crianças e adolescentes. E é a adolescência aquele momento da vida em que os hormônios provocam mudanças que afetam de forma intensiva o corpo e a mente. Considerando a vulnerabilidade da população jovem brasileira, o Ministério da Saúde ampliou a necessidade de atendimento integral e cuidados específicos para quem tem entre 10 e 24 anos de idade, com foco em promoção, proteção e recuperação da saúde. E também divulgou diretrizes que abrangem temas que vão desde o trabalho, violência, escolaridade, entre outros. Então, no programa de hoje, a gente discute essas políticas públicas e também abre um espaço aqui para falar sobre como a família e a escola podem e devem contribuir e auxiliar para garantir o bem-estar e a saúde dos adolescentes brasileiros. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o José Geraldo Braga. Ele é professor de Educação Física do Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral. Aqui ao meu lado está a Mônica Alegre. Ela é pediatra e diretora do Adolescentro Paulo Freire. E também conosco aqui no estúdio está a Vitória Flares. Ela é médica e psicanalista. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então, aproveite aí para tirar as suas dúvidas. Participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente. Se você é adolescente e quer compartilhar alguma história, se é pai ou mãe de adolescente, ou se você está lembrando aí da época que teve problemas de saúde ou não, ou tinha dúvidas da sua adolescência, compartilhe essa história com a gente pelas redes sociais. Você tem como opção, primeiro, o facebook.com.br canalfuturaoficial, o nosso perfil aí que está na sua tela. Você pode curtir, comentar, compartilhar as nossas postagens e deixar registrada aí a sua questão. Também pela internet, aproveite para acessar o nosso perfil no Twitter, marcando aí a sua questão com o perfil que é o arroba canalfutura. Ou ainda, pegue o bom e velho telefone e ligue para a gente, 0 operadora 21-3523-4098. Chamadas de todo o Brasil com as suas dúvidas, o número que está aí na sua tela. Enquanto você manda o seu recado, duas boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Prazer em recebê-los aqui. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Bom, quero começar ouvindo o Zé Geraldo, professor de educação física. A gente sabe que nessa época da adolescência, principalmente, tem os extremos, né, Zé Geraldo? Tem as meninas que muitas vezes não querem, alguns meninos que não querem, tem os outros meninos que querem muito jogar bola. E se tem essa ideia, ok, educação física no ensino médio, principalmente, é para o esporte. Agora, educação física pode oferecer uma série de outras atividades e desenvolver uma série de outras habilidades, além da questão do esporte. Queria ouvir de você de que forma você vê isso como professor e que lida diariamente com essa garotada. Primeiro, boa tarde. É um dos desafios maiores da educação física, né, nos dias atuais, é oportunizar os nossos jovens, os nossos adolescentes, a prática de atividade física. Eu vejo que eles recebem muita informação, né, de como, mas o fazer está muito difícil. Então, a gente tenta oportunizar mostrando caminhos, mostrando atividades diversificadas, mostrando ambientes diversificados, né, esse é um dos desafios, principais, que a gente vem observando com o passar dos tempos, cada vez mais quando eles chegam no ensino médio, né, onde eu estou atuando, no Colégio Pedro Alves Cabral, eles vão ficando mais receosos de fazer, mais inibidos, ou os que nunca fizeram atividade, chegam naquele momento, não querem fazer mesmo, ainda tem a estética, né, que eu não quero fazer, meu corpo parece assim. É porque o corpo está em mudança, né, além de todas as questões da adolescência, o corpo está crescendo, às vezes está mais desengonçado, ou é vítima do bullying, ou uma brincadeira que pode não cair bem, e aí não quer se expor, porque na hora da prática esportiva, querendo ou não, acaba se expondo um pouco mais, né. O desafio, quando chego no ensino médio, né, é justamente esse, é oportunizar e ver individualidade de cada um. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tempo. O professor que trabalha há algum tempo na rede de água, quando pede uma simples corrida de 10 metros, 20 metros, você já dá para identificar mais ou menos aquele que já jogou alguma coisa, aquele que sempre foi mais inibido, o aluno que está um pouquinho acima do peso. E para não se tornar uma roda de deboche, o professor tem que atuar no primeiro instante, no primeiro momento, exigindo respeito com quem está ali, que oportunizar, eu acho que é o ponto-chave da educação física. Quando você dá oportunidade para ele experimentar, para ele vivenciar, e rir dos próprios defeitos, por que não? O que salta um pouco diferente, o que salta mais, o que salta pouquinho, o que corre mais, o que corre menos, o que arremessa, o que não sabe pegar a bola direito. Eu acho que a gente tem que começar a passar para os alunos a ideia do ser, né. E valorizar as diferenças, né. Sempre no espaço de educação física. A forma de cada um se ver naquele espaço. Eu quero ouvir da Mônica, que está aqui ao meu lado. O professor apresentou essa questão da aula de educação física, que é o espaço onde acaba aparecendo muito essa troca, ou esses que têm mais habilidades, ou que estão mais acostumados na questão do esporte. O esporte tem relação direta com a saúde. Agora ele apontou também a questão da informação, né. A gente sabe que a informação está aí, a garotada já nasce, mexendo aí nos tablets, nos celulares, acessando a internet. Qualquer informação está disponível agora. Mas de que forma isso acaba influenciando, ou não tem influenciado tanto, no cuidado, no olhar que o próprio adolescente faz sobre a sua saúde, sobre os seus cuidados com o corpo. Como é que você vê isso, Mônica? Olha, eles têm acesso realmente a várias qualidades de informação, né. Então, por exemplo, chegam ao médico já sabendo um monte de coisa, adolescente, né. E os pais de crianças também, já chegam sabendo algumas coisas. E aí, como é que a gente faz para essas pessoas terem, assim, a crítica para saber como procurar informação, onde pesquisar, o que é seguro, o que não é. Então, eu acho que talvez aconteça isso mesmo, né, de saber um monte de esporte, um monte de tipo de exercício, um monte de coisa. E, na verdade, vai ficar faltando uma crítica. Então, eu acho assim, é muito importante essa conexão hoje para eles. Acho que para a gente também, né. Eu acho que é muito, vamos dizer, construtiva. Eu acho que serve para muita coisa boa. como também serve para muita coisa que pode atrapalhar, porque, como disse ele, vai colocar uma série de empecilhos em uma coisa que não deveria ter. Então, é isso aí. Muito bem. Vitória, quero ouvir de você o seguinte. A gente sabe que, além da questão do corpo, do desenvolvimento, né, cresce tudo, cresce a altura, cresce a mão, cresce o nariz, às vezes, mais rápido do que o resto do rosto, a orelha, fica aquela coisa nesse período aí. E o adolescente, além de tudo isso, os hormônios mexem muito com a forma como ele se vê, né, a questão da identidade que ele vai criar ali na família, no grupo de amigos. Como é que você vê essa questão? E a preocupação com a saúde nem sempre acaba aparecendo. A gente vê nas próprias pesquisas que já citamos aqui. O cuidado com a saúde, às vezes, não é uma prioridade para o adolescente. Às vezes, ele quer se posicionar como rebelde, quer tentar criar a própria identidade. Como é que você vê, talvez, a falta de cuidado com a própria saúde como um risco, ou que poderia ser trabalhado melhor, ser discutido em casa, se os pais tivessem, às vezes, menos barreira para conversar com os adolescentes? Na verdade, a saúde, na adolescência, diz respeito à imaturidade deles. E isso é muito difícil de lidar. A identidade já vem se formando desde o momento primeiro da vida, mas na adolescência, assim como letra e música, ela ganha a letra, ela ganha um formato, ela se constrói como uma identidade diferenciada e aquele indivíduo vai ter a própria cara, o próprio jeito. E aí ele começa a duelar, porque são sentimentos muito contraditórios que vão surgindo dentro dele. Ele começa a perceber que, para que ele consiga o formato dele, ele vai, quem sabe, ocupar o lugar dos pais. E começam a haver componentes agressivos no inconsciente, porque parece que, para adquirir a identidade, vai haver morte, triunfo, enfim, o inconsciente, assim como nos sonhos, ele é da linguagem absurda. E aí, como seria isso? Tirar o lugar do pai? É preciso que os pais possam compreender essa imaturidade, esse embate com que o adolescente vem a eles, como a saúde deles, a necessidade de maturação. E possam dizer para eles, olha, existem outros lugares como o meu. Você vai conseguir um lugar como o meu e não precisa ser o meu. O seu próprio lugar, na verdade. Não precisa ser o meu. Exatamente, o seu próprio lugar. Então, o que você está dizendo, muitas vezes os próprios pais não conseguem lidar com a questão do crescimento dos filhos? Precisaria aí um preparo, muitas vezes, de ver que é o filho pequeno que está crescendo, está criando sua própria identidade. Para os pais, muitas vezes, é uma questão crítica, para ver que eles mesmos estão envelhecendo e se verem nos filhos novamente. Como é que você vê isso? Os pais, o despreparam, muitas vezes, de muitos pais em relação ao crescimento dos filhos? Não só os pais, como a própria sociedade. Esse frescor da adolescência, ele é muito mal interpretado. Porque, como ele vem acompanhado da imaturidade, assusta e mexe com todo um estabelecido do que foi conseguido a duras penas. E, muitas vezes, esse estabelecido que um adulto traz consigo, foi conseguido, essas duras penas, a partir de ceifar conteúdos criativos da própria pessoa, deles mesmos. Eles se sentem carentes. E, muitas vezes, esperam que os filhos alimentem essa saída dessa carência. Quando os filhos surgem como opositores, muitas vezes, aquilo não é entendido como um formato interessante de aliança. E é uma pena, porque costumam surgir as hierarquias. O que é uma hierarquia? É uma quebra da vitalidade. Não precisa haver hierarquia. Precisa haver o contato íntimo. O adolescente precisa ser escutado a despeito da agressão dele. E tem uma frase da Clarice Lispector, que eu acho que cabe aqui, é rápido, que ela diz o seguinte, escrever é usar a palavra como isca. A palavra pescando a não-palavra, a entrelinha. E quando a entrelinha morde a isca, alguma coisa se escreveu. Então, é preciso escutar o adolescente dessa maneira, na entrelinha dele, no sentimento dele, e acreditar nele. E a partir do que ele não está dizendo, é a verdade perceber. Papai, eu acho você maravilhoso. Exatamente. Não é sociedade, eu concordo com tudo que aí está. Mas ele está ávidamente colocando conteúdos para dentro, até para poder rejeitar. Quero ouvir do professor, de que forma essas questões acabam aparecendo no comportamento, na postura de meninos e meninas. A gente sabe que, principalmente nessa fase, acaba tendo aí uma divergência de comportamentos. Isso aparece muito, imagino eu, durante a prática da educação física. O espaço da educação física já possibilita esse tipo de acontecimento. A agressividade, o isolamento também. Todo mundo pensa que a educação física é um espaço que 100% da escola gosta de fazer, quando não é verdade. É um espaço que você tem que conquistar aos poucos. A agressividade está presente, a omissão está presente. Você conseguir intermediar esses conflitos, ali que está o papel do professor, que é muito difícil. Por que não o super atleta ajudar quem está começando agora? Por que não isso? Por que não? Por que não pode usar para um lado positivo? Eu acho que é uma rede de ajuda. A gente trabalha muito com construção de jogos, construção de atividade do espaço. Eu procuro dividir os chamados atletas, junto com a pessoa que não está habituada a fazer atividade física, junto com o mediano. Isso dá uma liga enorme. Quando eles começam a se respeitar e conhecer. Eu não sabia que aquele garoto era tão gente boa assim, porque ele não se deu a oportunidade. Que é aquela capa dele de ser o bambambam da escola, de ser o chama-atenção. Ele não se deu a oportunidade de mostrar um momento de fragilidade, que ele precisa de uma atenção, uma palavra carinhosa da amiga ali. E ele que me ensinou. Eu acho, para mim, a educação física, quando eu vejo que ele me ensinou, que o professor só foi um facilitador daquele entendimento, para mim, eu me sinto realizado como professor. A missão está cumprida. Bom, é importante a gente falar aqui, o Ministério da Saúde, como falei na abertura do programa, divulgou uma série de diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes, que envolve e engloba essas questões todas, que estamos falando da educação, da preparação para o trabalho, da violência que atinge muitos jovens em todo o país. Eu vou mostrar agora para você na internet, essas diretrizes estão disponíveis para você acessar pelo portal do Ministério da Saúde, vai aparecer aí na sua tela. As diretrizes, você pode buscar aqui, para ter outras informações. E a partir desse material, foi criada aqui, por exemplo, a caderneta de saúde do adolescente, tem a do menino, que está aqui também, você pode acessar diretamente na internet. Muita garotada que está assistindo a gente já deve ter recebido uma caderneta dessa. Ao procurar um atendimento aí no Sistema Único de Saúde, aqui você coloca seus dados, enfim, endereço e tudo mais. E aí começa um questionário, tem algumas questões aqui falando sobre responsabilidades, e aí um questionário sobre saúde, esporte preferido, se tem algum tipo de alergia, tipo sanguíneo, para ir introduzindo essa questão, a importância de começar a pensar sobre a própria saúde, se, enfim, já teve algum tipo de operação, algum tipo de cirurgia, algum tipo de deficiência. Essa aqui é a do menino, que fala uma linguagem mais voltada aí para os garotos, e tem também a das meninas, que está aqui, você pode buscar todas essas informações, essas cadernetas da saúde do adolescente, diretamente no site do Ministério da Saúde. Mônica, essa é uma iniciativa muito bacana, a gente tentar formalizar uma questão de diretrizes, metas, como no país como um todo, um país gigantesco como o nosso, quem sabe das especificidades de cada região, mas a partir de uma política pública como essa, a gente tenta uniformizar um pouco o entendimento do que é a saúde do adolescente. Agora, como é que você avalia, você que está lidando diretamente com os adolescentes, no Adolescentro Paulo Freire, essas políticas públicas vêm surtindo efeito na prática, tem proporcionado uma consciência maior do adolescente em relação à sua própria saúde? Sim, essa caderneta, ela é um instrumento, assim, muito bom de trabalho. Eles utilizam mesmo, eles curtem? É, é muito controvertido. É? É, controvertido. Mas ela é muito útil. Então, na verdade, existe toda uma forma de você começar, o próprio profissional de saúde, tem que primeiro se acostumar com a caderneta, porque é uma linguagem diferente do que a população da saúde está acostumada a lidar. É uma linguagem mais informal. É mais informal, ela é totalmente dialógica. Você tem que fazer, é uma construção que você tem que fazer junto com o adolescente. E dependendo da idade do adolescente, né, a gente costuma falar de 10 a 14, de 15 a 19, às vezes passa, né, você usa a caderneta, você trabalha com a caderneta de uma forma diferente. Então, a caderneta tem algumas coisas muito práticas e objetivas, como o peso, estatura, pressão arterial, o desenvolvimento de tânia, que é o estágio de desenvolvimento do pulberal, como é que escova dente. Tem uma coisa que eu sou apaixonada na caderneta, que é a questão da saúde bucal, que a gente, é novo, né, assim, pra gente, novo, menos de 20 anos, digamos, mas é uma coisa que tem sendo, vem sendo cultuado, né. São cuidados básicos que, muitas vezes, né, a garotada passa por todo o ensino fundamental, não tem isso muito bem trabalhado, e são cuidados fundamentais de serem repercutidos. É, por exemplo, essa questão da escovação de dente, e a própria caderneta tem uma página que o dentista pode lá escrever, como tem nos consultórios, o que ele já fez naquele dente, o que não fez. Vou botar na tela, enquanto a Mônica explica, e vamos colocar a imagem. Tem aqui, ó, toda a parte da escovação, a parte de passar o fio dental, tá aqui, ó. Eu, uma vez, ouvi de um jovem, devia ter, assim, um menino de 12 anos, que era, como eles dizem, bevê, né, boca virgem, nunca tinha beijado, e ele falou que pegou a caderneta, quando a gente conversou, ele pegou a caderneta, abriu no banheiro, e ficou um tempão pra conseguir entender como é que passava o fio dental. E aí, quando ele conseguiu, ele voltou muito feliz na consulta seguinte pra falar isso, né. Mas aí eu posso falar uma coisa que combina com o que o Zé Geraldo... Diga lá, rapidinho. Então, aquilo que você falou, que um aluno ensina pro outro em relação à educação física, né, a gente vê muito isso no trabalho de, com jovens nas oficinas de teatro, que tem, que é uma outra linguagem, né, da cultura da arte, que tem muita afinidade com a educação física, e é exatamente isso. Um jovem que tá sabendo um pouco mais sobre teatro, dança, ou desenho, ou qualquer outra coisa, ele começa a pegar o outro mais novo, e essa multiplicação de saberes é muito importante, né, na adolescência, de um falando com o outro. Eu falei até no caso de alunos, mas eu acho que isso aí passa disso, isso aí vai levar pra família. Eu sempre questiono, quantas pessoas na família de vocês continuam na vida adulta fazendo atividade física? Aí, branco na sala. Às vezes, meu pai joga o final de semana, um final. Então, a prática... Com certeza a questão do exemplo de casa, né, se os próprios pais não cuidam também da saúde, ou não tem aquela alimentação regrada, isso vai interferir, de fato, nesses hábitos do adolescente também, depois, quando ele se tornar adulto. Nosso tempo tá voando aqui, eu quero aproveitar e colocar já as perguntas, tem várias chegando pra gente pela rede social. Primeiramente, uma questão importantíssima aqui que a Juliana Pacheco mandou pra gente pelo Twitter, obrigado, Juliana, pelo seu recado. É uma questão que está, inclusive, na cartilha e nas diretrizes do Ministério da Saúde, mas quero ouvir da Vitória em relação à pergunta da Juliana, que ela pede que a gente fale um pouquinho sobre saúde mental no adolescente. A gente sabe que é um problema seríssimo, tem índices de suicídio, inclusive, depressão muito alto entre adolescentes. Ela fala aqui que é fundamental a gente tratar disso, porque são tantas mudanças dentro e fora de nós. Exatamente isso, né, essa questão que muitas vezes não é dada. Atenção à saúde mental, como se dissolvia o adolescente, como é que essa não audição ao adolescente pode repercutir em algum problema de saúde mental mais na frente, Vitória? Oi, Juliana. Então, imagina uma identidade se construindo. A todo tempo, como uma espécie de um caleidoscópio, o adolescente olha para si, ele era alguma coisa, cinco minutos, que agora ele é outra. A insegurança é muito grande. Então, esse fio condutor, ele não pode vir no formato de uma diretriz. Um adulto não pode dizer ao adolescente o que fazer, porque isso seria pouco inteligente até em termos do futuro de uma sociedade. Mas ele precisa estar em contato com esse adolescente. Permitir que esse fio condutor se dê através do contato humano. E hoje em dia, esse contato humano está muito prejudicado. Eu costumo dizer que a doença narcísica está em epidemia. A doença narcísica é o narcisismo? É, é um termo psicanalês, por assim dizer, mas o que eu quero dizer com isso é que as pessoas estão muito individualistas. Existe uma espécie de rarefação dos contatos humanos. Existe a maquininha, o telefone, enfim. O boom das separações, o benefício que isso também acarretou, mas tem uma coisa que se pulverizou no contato. A babá eletrônica, as mulheres trabalhando, enfim. Então, eu acho que o adolescente chega na adolescente no momento de muita agitação de identidade sem esse contato. E isso é a alma do negócio. Muito bem. E aprender a pensar também. Em vez de receber uma diretriz pronta, ensinar ele a concluir a partir da própria reflexão, do próprio sentir, o seu pensamento. Muito bem. A gente já está aqui encaminhando para o finzinho do programa. Tem a pergunta da Priscila Guiar em relação à influência dos pais no comportamento dos filhos. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui. De fato, é fundamental a postura dos pais em pensar em como estão se representando como adultos, que é o modelo que os filhos vão seguir. Acho que todos concordam comigo? Concorda, Vitória? Mais ou menos? Mais ou menos. Bom, a gente vai ter que voltar a essa questão no próximo programa. Então, mas deixa eu registrar aqui. Regiane Araújo, o Henrique Pernambuco, falando de alimentação e prática, de exercício físico, com uma forma de despertar a autoestima dos jovens. Às vezes, o apoio dos pais não é o suficiente. Voltando à questão dos pais aqui. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigado, Vitória. Obrigado, professor. Obrigado, Mônica. Obrigado também. A gente vai voltar aqui à questão da saúde do adolescente, porque com certeza rende muito papo e muita discussão em outras conexões futuras. E você de casa, obrigado, então, pela participação de sempre, pela companhia. Espero você aqui ao vivo, de segunda a sexta, às duas e meia da tarde, nas representações de meia-noite e meia e sete e meia da manhã, ou então, qualquer hora, do dia e da noite, lá no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão. Tchau. 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 Tchau.